E aí galera eu sou o Exegesis com mais um vídeo e dessa vez eu estou aqui no servidor do Hypixel Pra jogar um minigame super legal que chama Mega Skywars É o Skywars com 100 pessoas Como assim 100 pessoas? São 5 pessoas em cada ilha Ou seja, são 20 ilhas Então são 20 times diferentes É super épico É muito louco, são 100 pessoas E esse daqui Mano, esses slimes estão me irritando aqui Pera aí, deixa eu baixar aqui o som, beleza Beleza, rapidinho, rapidinho Beleza, galera, então Foi muito épica a partida, galera Eu já tô falando, eu ganhei Mas eu ganhei de uma forma tão épica Mas vocês tem que ver, vocês tem que ver o número de kill que eu dei Chuta o número de 1 a 20 Meu Deus, galera De kill Eu matei muita gente, só uma dica Então, galera, vejam o vídeo todo E já escrevam nos comentários quantos kills Vocês acham que eu dei Antes de começar a partida Então é isso, galera, fica com Deus E fiquem com o vídeo, tchau E aí, galera, então eu entrei aqui em uma partida E olha que da hora esse mapa aqui Chama OnTori, sei lá É um nome, sei lá se é japonês Mas pra mim o nome desse mapa é Japão E pronto, beleza? Deixa eu pegar aqui Os baús, vai ser a mesma estratégia Por quê? Porque eu quero matar, mas esse é o contrário Eu não vou pro Fist Eu vou tentar invadir ele dos meus colegas Ali do lado, caraca, pararam tudo aqui Meu Deus, taca aqui poção de velocidade Eu precisava de uma armadura, ao menos Isso Caraca, ninguém pegou aqui embaixo Deixa eu pegar aqui Boa Peguei Ótimo Aqui, Carça Estão invadindo nossa ilha, eu acho Eu acho, né? Não, então não Tá de boa Ei, já foram pro Fist Ah, eu vou ter que mudar minha estratégia, galera O povo do meu time é muito avançado Ah, fizeram de TNT a ponte Que da hora Beleza Eu vou pra baixo, né? Com ele Quero pegar o baú Carne Ótimo Tinha carne e lava no baú Que legal Deixa eu pegar Meu peixe Nem a carne eu peguei Porque o cara pegou antes que, ó Eu tô Eu tô mal Eu ia falar que eu tava bem, mas eu tô mal Nossa, força 3 Nossa, o cara tem arco-força 3, mano Que sabe o que é isso? 3 trancha... Não, peraí Deixa eu... Não vou matar, não Eu ia matar o esqueleto pra pegar mais flash Mas sabe, né? Não Nossa, o cara é bom Ô, valeu, você parça Minha mãe, senhor Você é muito legal Obrigado Tava necessitando disso, meu Opa, picareta Beleza, galera Tô de boa agora Deixa eu... Deixa eu... Tacaram poise em mim Não, tacaram Eu achei que tinha tacado poise em mim Se tivesse, eu ia ficar muito triste Tá, vamos subir aqui De boinhas Eu não matei ninguém Olha a treta ali, insana Que da hora Tá tendo os lags Tá Ah, não O cara tá parado de verdade Ele tá parado mesmo Matei Você sai, senhor Nossa, vocês batem boa, hein? Mas você sai Beleza Regeneration aqui Opa Peituga de Dilma Sempre bom Beleza, vai Vamos ver aqui a treta Ah, tem mais ninguém aqui Pode rapar ali Você do meu time, senhora Pega os seus itens Beleza Foi Vai ter treta Vai O cara tá com pouca vida Muita pouca vida Matei Vamos matar mais um aqui Vamos matar mais um Mata ele Ele tá fugindo Porcaria Filho da mãe Ele vai se esconder pra cá Peguei Acertei ele Acertei ele Acertei, acertei Matei, matei Beleza De boa Vou pegar poção Colocar aqui no inventário Que sempre vão ter poção no inventário também Eu vou queimar esses itens aqui Antes que alguém pegue E use eles contra mim Entendeu? Porque sem pensar Acima Mais rápido que os outros Entendeu? Beleza Eu acho Meu time Meu time tem três pessoas idas ainda Olha o que tá mostrando Deixa eu ver Vamos tacar fogo nesse negócio tudo aqui Tô nem vendo Tô nem vendo nada Beleza Eu acho que tem inimigo aqui embaixo Eu acho Opa A calça Viu galera? O cara que matou aqui não Ele deixou a calça de brinches pra mim aqui Deixa eu Queimar esses negócios aqui Porque alguém pode usar contra mim depois Tá Tem um cara aqui Que tá trancado Por quê? Eu não sei Oi senhora Vamos Vou te dar uma calça Ela parou Ah não foi não Ela nem esperou Eu Já dei quatro kills Nossa Só tem eu e ela Protege Tem gente vindo atrás Tem gente vindo atrás Cuidado Meu Deus A invasão começou Olha a treta aqui Mata o cara O cara me bateu de costas Mata ele Deixa ele fugir Deixa ele Não deixa ele fugir Mais uma Mais um hit Matei ele Matei ele Matei ele Matei Beleza De boas Ótimo Tem gente aqui embaixo Perigoso Ela morrer porque Ah ela já morreu Então dane-se Caraca Mataram ela Rapidão Mata eles Nossa mano Sou vesgo Pacas Vamos tirar a vida Deles que é sempre bom Beleza Vai Agora vamos pra treta Vamos pra treta Frenética Eu vi que tem gente aqui Matei Beleza Tem um cara Ai caraca Que susto Eu pulei da cadeira Meu Deus Que susto Mano Que susto Que susto Nossa mano O cara caiu Que nem uma pedra Em cima de mim Senhora Sai Vou dar um aviso Pra vocês Melhor vocês saírem Daí que vocês vão morrer É perigoso Tá Nossa Eu fiz a chacina Aqui Matei oito caras Já Mano Tá perigoso Aqui Tem dois caras Perto de mim Muito próximo De mim Vou matar o esqueleto Beleza Nossa Um hit Beleza Eu vi que eles estão Ali embaixo Então Vamos tentar Matar eles Aqui ó Da hora Matei um A outra Matei também Então Beleza Menos dois Já matei dez Cara Já matei dez Não Matei nove Ah matei dez Agora Tá de boa Beleza Olha isso galera Tô jogando muito essa Tomara que eu ganhe Falta pouca gente Falta uns sete times E Nossa Aquele time ali Tá com três pessoas Então ferra Vamos esconder aqui Que é sempre bom Se esconder O cara me viu Porcaria Galera Ferrou Eu contra três Cara assim Poderosão Não dá Mano Eu vou perder Vou perder Vou perder Esse negócio aqui Mano Eu tinha o combo nele Eu tinha o combo nele Ai sai de mim Sai de mim Porcaria Sai seu porcaria Sai 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 Matei Meu Deus galera Não posso morrer Matei 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 Nossa Tô muito bom Caraca galera Vai Eu tenho poção Eu tenho que ter poção Rápido 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 Meu Deus galera Tem que ser rápido Caraca Opa Golden Apple Golden Apple Coloca aqui Eu joguei muito peixe fora Meu Deus Vamos tirar Esse aqui Colocar Comida No inventário Que é bom Ter comida Deixa eu pensar É Tira esse aqui Pronto Caraca Mano Tá frenético Eu matei dois caras Poderosão Eu sei que tem mais um aqui embaixo Enchei os baús Tinha um cara aqui embaixo Que eu tinha visto antes Pera aí Tô com medo dele vir por trás Se estiver mais forte que eu Vou ficar Com medo Caraca galera Tá muito frenético Eu vou procurar Algum adversário E eu já volto Beleza Galinha Eu achei um cara Ele correndo Ele tava mais ou menos Traco Mas sabe né Qualquer pessoa Já é um perigo E eu vi que tinha Eu acho que ele tá em time Eu acho que tem Time vivo com ele É tem gente ali embaixo Vou tentar matar ele aqui De boas Aqui ó De boinhas Beleza Ótimo Matamos aqui Eu vi que tem um cara Aqui embaixo E eu acho que ele tá perigoso Vai 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 O cara tá perigoso sim Tá perigoso Vamos matar ele primeiro Cadê ele Cadê ele Vai 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 Mata ele Matei ele Matei ele Matei 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 de boa Já matei 14 galera Meu Deus Tô jogando muito essa galera Deixa eu tacar fogo aqui ó Nos negócios dele Porque vai que tem gente por trás Sabe né Não pode deixar nada pros inimigos Porque eles podem vencer Com isso Tá vamos tirar aqui Vai eu vou quebrar isso aqui Quebrei Taquei fogo Taquei fogo Beleza Vai Eu vou cortar de novo E quando eu achar inimigo Eita Encheu o balde de novo Vou pegar aqui então Porque essa parte é interessante Achei inimigo Achei inimigo Vou matar Vou tentar matar Vamos galera É menina Vai 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 Essa menina aqui Vai 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 Matei 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 Vai 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 Matei galera Matei De boa Mais uma Já foram 15 galera Eu tenho que pegar Golden apple Eu escutei barulho de passo Galera Não sei Por que Deve ter gente aqui perto Caraca mano Mal medo Vai Caraca mano Eu vou Eu vou cortar Na verdade eu vou pegar Os baús aqui com vocês Eu vou pegar os restos dos baús Os baús Os baús E Caraca Boa P4 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 Nossa Ótimo P4 Vai Bota Bota Deixa eu ver minha bota Deixa eu ver Proteção 2 É igualzinha Beleza Opa Enderpeel Enderpeel é ótimo também Vai Vamos tacar aqui E vamos queimar Deixando pra ninguém Nada Caraca Mal medo mano Mal medo agora De perder Já matei 15 Tô jogando muito Tem poucas pessoas agora E eu tenho que tentar ganhar Agora Eu vou pegar os restos dos baús aqui E depois eu vou cortar Pra tentar achar alguém O rapaz é tipo é 4 Eu já Acho que eu já tenho ele Certeza É Já tenho Eu já achei o nick Galera Achei o nick Tem gente aqui atrás Tem um cara aqui atrás Tem um cara aqui atrás Meu Deus galera Matei ele Matei Eu vi que tem mais um ali Vai Vou pegar o enderpeel dele Beleza Eu sei que tem um aqui Eu vi um nick ali galera Caraca Meu medo é eu chegar por trás Me matar Caraca galera Meu Deus Ai Da onde eu tomei essa franchada Da onde Ai o cara ta forte pra caraca Ta tudo fodido Encantadão Meu Deus Vai ficar me derrubando Que saco Que saco Mano o cara ta muito poderoso galera Eu to com medo de morrer pra ele Eu estou com o Meu Deus Vai começar a vir dragão galera Vai começar a vir dragão Meu Deus Ta muito frenético isso aqui Que saco mano Eu vou morrer pra flecha Eu vou morrer pra flecha Esse negócio aqui Vai protege Vou fazer uma barreira aqui Pra não ter Pra não cair Mano o que que é esse Suzan death Eu acho que é dragão Eu não tenho certeza Porque eu escutei barulho de dragão né Então Não sei Caraca galera Vai ser frenético Eu acho que eu vou até adiantar Essa batalha com vocês É dragão galera Ta vindo dragão na minha direção Sai Ai meu Deus Volta Caraca mano Ele se viu isso Dragãozão na minha frente Meu Deus Deixa eu ver Eu tenho poção Eu vou tomar poção Eu vou tomar poção isso Já sei o que eu vou fazer Poção contra fogo Galera Eu acho que eu vou É agora É agora galera Vai vai galera Vai galera Vai galera Combei 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 Ele não bateu em mim direito Matei Nossa galera Joguei muito Mas eu acho que ele ta com enderpeel Eu acho que ele ta com enderpeel Não matei 17 kills galera Tô jogando muito E agora eu tô com medo desse dragãozão Vim me derrubar Então eu vou pro fist Caraca Vai Tem eu e mais 3 pessoas galera Eu tenho que ganhar Caraca Meu Deus galera Vai Eu vou procurar eles E eu volto Beleza Meu Deus Ai caraca O dragão ta aqui Sai Porcaria Sai Meu Deus Os dragões estão aqui Eu to com medo Achei um cara Achei um cara galera Achei os dois Achei os dois Ta tendo treta lá Eu vou tentar matar um deles Vamos galera Vamos galera Pode ser que a gente ganhe Pode ser que a gente não ganhe Então vamos pra lá Vai mata ela Mata ela Mata ela Cadê ela Mata 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 Vou ganhar Ganhei galera 18 kills galera 18 kills 18 kills galera Ganhei Meu Deus do céu Que fitora épica Meu Deus Eu matei 18 pessoas Mano Mano Só por eu ter matado 18 pessoas Dá like no vídeo, galera Eu acho que eu nunca ganhei assim Meu Deus do céu, joguei muito, galera Se inscrevam no canal, galera Pra vocês terem, pra vocês verem mais vídeos Insanos como esse, cara Nunca falei insanos, eu acho Mas sei lá, foi muito épica essa partida, galera Compartilha esse vídeo Porque eu matei 18 pessoas Ainda ganhou a partida Meu Deus, galera, e deem like no vídeo Esse vídeo vale like, por favor, galera Pra ajudar a divulgação desse vídeo Então é isso, galera Vigam em Deus e até o próximo vídeo Tchau